Oi e aí meus queridos tudo bem com vocês sou Diego gente seguinte eu tô eu acho falta dois dias Nossa não acredito eu peguei essa energia aqui não querendo energia não peguei galera seguinte é aí é só obter eu achei que era chocar eu tava até pegando um Charizard aqui ó quer ver os ovinhos aqui ó achei que era chocar o vinho mas pelo que eu tô vendo aqui é só obter ela obtenha até cinco óbvios então esse aqui vai ser de boa galera eu já tô com 260 aqui eu vou fazer o seguinte eu vou já girar para a gente ver se com 260 a gente fecha então eu juntei dois dois eventos né seguidos esse e o outro que foi o evento passado e a gente vai ver se fecha com 260 teoricamente a 260 bora lá então para ver como é que vai ficar esse negócio eu acho que vai dar bom mas tomara que de bom ó 10 nossa só dois mais dois ali embaixo coisa linda mas tem de dois em dois mais dois agora não foi nenhum Opa agora foi bastante em acho que foi um cinco de uma vez mais um mais um ali no cantinho ó já peguei uma recompensas em ali e mais algo eu acho que foi sexto do cantinho 69 aqui coisa linda 36 36 acho que 81 foi agora número 5 não sei se foi alguma coisa agora acho que não também não aí ó essa aqui é o que pegava 39 também não e também não e também não e também não não dá um desespero galera a gente vai gastando e o trem não vem ver os números 33 e olha isso e olha isso falta 10 giros e eu tô com um dois três quatro aqui a 260 galera confirmado então o último veio tudo beleza vamos pegar aqui esse drawzinho energia coisa linda Meg Stone esse aqui é o melhor de de todos ó vou fazer aqui vocês vão ver o tanto que eu vou pegar tem esse de TM coisa linda também coisa linda também coisa linda também coisa linda esse aqui eu tenho um monte 67 fechamos o evento eu ainda tenho mais um dia para fazer não terminei todas as quest tem coisa aqui que eu vou fazer ainda essa de caçada aqui mesmo eu posso fazer que eu tenho bastante ticket acho que eu vou até fazer que dá para me juntar ó eu acho galera que se eu terminei esse evento eu vou ter mais uns 30 mais uns 30 esse aqui eu vou conseguir fazer também ó amanhã quando resetar porque a gente tem mais um dia de evento então a gente vai conseguir fazer bastante coisa tá bastante coisa mesmo agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse aqui ó é aleatório pode vim de 5 pode vim um pode vim três então vamos ver eu não não tem nenhum atualmente vocês viram ali né vamos ver que tanto que eu vou ficar dá-lhe é o 147 meus queridos eu acho que dá para evoluir o meu azul mario para o máximo talvez não né não sei vamos ver e tomara que dê mano Nossa se dá vai ser a continha e tal vez dá peraí ah não não vai não sei galera eu acho que eu posso colocar todos aqui porque não acredito que vai sobrar não talvez falte porque ó tô contando aqui ó então vamos 54 só para a gente ver de qual que é e dois três quatro e aí agora eu preciso de 58 e aí já embaçado e 58 60 não tem 35 a mais da pô não tá muito longe não então suave galera suave suave a gente já consegue deixar ela mais 5 aqui ó e porquê e porquê aí eu consigo pegar naquelas missãozinha que a gente faz que dá baú e etc nossa faltou esse aqui né ó coisa linda ó coisa mais linda ainda deixa eu dar já um alpado aqui com o meu Snorlax tô gastando o SP todo nele né a energia olha ele ganhou uma pedrinha aqui bom é aqui não aqui ó nossa agora que eu tô vendo eu tô usando o mouse de edição ali ele é pesadão parece que eu tava segurando um pacote de arroz cinco quilos na mão tá beleza já torrei a energia pegar mais um ovinho aqui que eu acho que já deu tempo e não essa azul mario aqui já era ó mais um pouquinho a gente evoluiu ela falta muito pouco 60 que falta 25 ó por dia a gente meio que pega cinco né tem tem como pegar ali também né nossa é mesmo dá pra fazer uma habilidade boa eu nem tava lembrando aqui ó vamos fazer uma ability a gente tem de sobra deixa eu gastar esse super sorte aqui já gastar essas quatro aqui também Dali cura natural de novo mano segunda vez que eu peguei essa habilidade tá difícil viu galera já tô com oito de quinze quero rebote mágico não tá vindo coloquei Neuroforce que é do Mewtwo e contrário porque eu não tenho nem mais habilidade pra pegar olha aqui pra vocês verem ó já tô com garra dura já tô com guarda mágica dois proteno lança teimosa e não vem a que eu quero vocês acreditam? essa cura natural a gente tava com uma essa semana essa semana aí veio de novo ainda bem que falta menos né então a gente praticamente ganhou uma ali de boa vamos abrir aqui os bichinhos esse cara vai faltar muito pouco viu agora tá perto da gente pegar um SSS tudo indica que a gente pega o Arceus mesmo porque o Arceus e Arceus né mano ele é muito roubado e aí é isso galera só dale olha isso olha isso 1459 ó se eu fizesse aqui esses 30 draw ia faltar o que? ia faltar não peraí se fosse 1460 ia faltar um 7 e 8 gacha desse aqui mas eu tô suave porque a gente ainda tá fazendo um estudo aí de como que a gente vai gastar aquilo ali flautinha pra deixar a China eu tô com 3 skillzinha lendária de escolha eu já tenho duas coisa linda ah ainda tem ah não esse aqui não dá pra mim usar lá não esse aqui a gente vai usar tudo no no gordão já vou até abrir pra não ter risco de eu abrir em outro diamantezão mas a gente já tinha o que tinha de bom aqui no bingo a gente já pegou mano não tem jeito aí ó peguei 3 ovos é a gente ainda vai terminar com uma coisa com uma quantidade boa viu galera porque ó esse diamante que eu vou fechar eu vou ganhar 20 é esse aqui não esse de aventura aqui a gente já ganhou mais ó já tamo com 8 comprar energia a gente vai ganhar mais um quando servidor resetar esse aqui a gente também vai ganhar então vamos ganhar mais sim galera eu acho que eu vou terminar com uns 50 bichinhos desse aqui vocês estão ligados ó se eu quisesse girar ali 30 vezes a gente ainda ganhava aqui ó mais uns 6 bichinhos desse ó que eu tenho 30 tiros vamos girar esses 30 tiros porque não vai ter outro motivo pra gente girar mesmo pelo menos a gente já ganha aqui mais 6 e automaticamente a gente também já fica na boa aqui com os pontinhos ali ó não vejo lugar melhor pra gente gastar esse aqui ó eu acho que eu não tinha esse tubarão ali não hein então deu bom muito deu bom muito ou eu tinha esse tubarão não eu acho que eu não tinha um tubarão não quase certeza mil tanque medichão já tinha e que eu deu de novo se eu já tinha mas tá bom né é um vou reclamar é um SS ai ó não tinha o tubarão não tinha o medichão caracas fez a boa pra caramba não então peraí vou tirar esse charizard daqui tirar esse maruac também já que eu tenho que brindar eu vou brindar dois que eu vou precisar um é o tubarão e o outro é o medichão porque eu sempre gosto de eu sempre gosto de deixar a cópia aqui ó medichão deu o dituzinho pra dar massa pra ir lá com ele pra ficar coisa linda aqui ó você aí ó pra quem não sabe sempre que você quiser fazer bridge com qualquer bichinho pra poder só é poder usar aí eu posso fazer isso pra trocar trocar a natureza fazer aquela farmar farmar isso aqui ó nossa hoje eu tô dando branco em tudo galera o cérebro foi e mora né aqui ó isso aqui ó se vocês quiserem fazer negócio pra hiper treino também dá pra usar deixa eu tirar esses norleks daqui esse azul mario também acho que esses daqui são tudo charizard eu vou deixar aqui uma fêmea que nascer porque ela já vai nascer com blitz de chama e depois eu uso futuramente é deixa eu ver se tem algum aqui pra pegar não não tem não tá assim que sair um ovinho desse aqui a gente lança já o charpedo lá também que é pra gente poder pegar os filhotinhos então a gente já tem o do medichão que vai sair depois a gente pega o do charpedo o que que é isso aqui ah evento coisa linda a gente tem um evento de batalha hoje né mas eu acho que eu já fiz por que que ele tá tá vermelhinho ali pra mim tem alguma coisa pra coletar acho que tem né que eu girei aí ó coisa linda e aí a gente vai ficar com bastante bastante coisinha viu galera serião cadê um das batalhas que eu tava fazendo será que é esse aqui competição do servidor mas agora competição do servidor é arena normal eu não me recordo é agora mesmo ó aqui ó então eu tenho que vencer pouquinha dessa daqui e a gente já ganha mais cuponzinha ainda mas é isso aí galera então a gente pegou aí acho que agora eu tô mais próximo ainda do arceus ó onze ticketzinho a gente já pode pegar ele não tá aqui na loja hoje aí ó não tá mas dá pra gente pegar dava também pra pegar um marshedon e deixar shine dava porque a gente poderia comprar uma flauta aqui ó mas eu acho que comprar uma de comprar um pokémon de 1500 é mais jogo e um arceus também no free to play fica embaçadíssimo né não tem nem comparação mas é isso aí galera então obrigado por assistir dá like, compartilha não se inscreva no canal comenta aí embaixo se você achou vejo vocês aí no próximo vídeo e tchau e tchau